Nesses versos que eu canto, eu mostro meu sentimento Por eu ter te conhecido, depois do seu casamento Tão muito tempo eu emvejo preto, mas agora eu não aguento Te declaro este amor, pra aliviar desde o tormento Sei que és comprometida, eu sou livre como o vento Eu esforcei pra não mostrar o meu grande sofrimento Mas eu sei que eu morro mesmo, tem cumprido o meu atento Tudo quanto eu vou fazer, vai estar no meu pensamento Vou te fazer um pedido, peço pra não esquecer Pra guardar sempre segredo, que eu gosto de você Mas também peço perdão, que você se ofendeu Sou pobre, sem dinheiro e não posso te merecer Meu peito vi me abafado, me cansado de sofrer Meus olhos têm alegria, somente quando te ver Sem teus carinhos, querida, sei que não posso viver Teus carinhos são minha vida e minha vida é você Tchau, Mineiro e Mirandinha aqui no Sertã em Festa Programa Sertã em Festa Você pode acessar o nosso site www.certaemfesta.com.br Vê o nosso programa no seu Smart TV, no seu celular, no seu computador Você pode ver também pela Rede TV Canal 15.1 Todos os domingos a partir das 10 horas da manhã E lembrando aos nossos músicos e cantores Que nós voltamos às gravações presenciais na Rede TV O programa da Rede TV é feito presencial Então se você quiser participar, você liga pra nós no telefone 999717610 Vamos trazer agora ele cantando solo Meu amigo Leal, deixa cair Dieguinho